Olá, muito boa tarde. Nós estamos agora na quadra poliesportiva da escola Humberto Passarelli. É aqui hoje que vai ser realizada a primeira festa da primavera da unidade de ensino. E quem vai passar mais informações pra gente sobre este evento é a diretora do colégio, Cláudia Elaine Guedes de Oliveira. Diretora, nós estamos vendo aqui o pessoal trabalhando, fazendo os últimos preparativos. Até que horas o pessoal tem aí pra terminar, pra entregar então a decoração aí pra essa festa? Nossa festa começa às 18 horas, então por volta ali das 17 horas, toda a decoração vai estar perfeita. E haverá cobrança de ingresso? Não, a festa é aberta pra comunidade, principalmente pro nosso bairro, né? E é aberta pra toda a comunidade. A gente quer ver todo mundo pra cá, feliz da vida, comemorando com a gente a entrada da primavera. O que que vai ter aí de especial pro público que vier aqui na escola prestigiar este evento? Principalmente as nossas danças. Nossas danças são o nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma. Mas também as barracas de comida, como o espetinho, cachorro quente, bolo, né? Muita diversão na pescaria, enfim, uma festa completa. E essa renda, essa renda da festa, vai ser revestida para quem? A festa tem uma renda já pensada no final de ano. Nosso foco agora é pensar em dezembro. Então é a festa de confraternização entre professores, funcionários e alunos. É uma renda que vai nos garantir um feliz Natal. Ok, muito obrigado, diretora, por suas informações. Voltamos ao estúdio do Jornal Meio Dia.